Evangelho de Marcos capítulo de número 5 versículo de número 21 Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão E ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo E vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou Minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Jesus foi com ele O Senhor Jesus estava pregando a palavra de Deus E diz o texto que onde Jesus se encontrava havia uma grande multidão com ele E naquele interim se aproximou um homem por nome de Jairo Que era um dos principais da sinagoga Quando se fala um dos principais da sinagoga Está se referindo a um dirigente de sinagoga Que a sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam E para que uma sinagoga fosse estabelecida Era preciso, segundo os estudiosos, pelo menos 10 homens E ali um líder, um presidente, alguém para dirigir a sinagoga Eles tinham o culto no templo onde eles ofereciam o sacrifício Era o culto central Mas também aos sábados era costume dos judeus se reunirem nas sinagogas Para estudar a Bíblia, para orar e para aprender sobre a lei E estudar sobre os seus preceitos Quando diz que Jairo era um dos principais da sinagoga Entendemos, nesse momento, entendemos por esta palavra Que pelo fato de Jairo ser um dos principais da sinagoga Nós entendemos que Jairo não era um sacerdote Mas era um dirigente de igreja Era um dirigente de sinagoga Era um dos homens que instruía as pessoas acerca da palavra de Deus Era um líder religioso no meio de Israel Ou se podia ser comparado também com um dos maiorais de Israel Quando se reuniu o Sinédrio Os líderes também nas sinagogas estavam ali O Sinédrio era composto das principais autoridades Dos fariseus, dos saduceus, dos escribas E também dos anciãos e dos líderes religiosos Então Jairo era um dos maiorais Era um homem conhecido ali naquela cidade Era um homem conhecido ali no meio daquele povo As pessoas quando viam Jairo conhecia E sabia que ele era um líder religioso E a religião ao qual Jairo seguia Era uma religião judaica Que não aceitava a pregação de Jesus Que não aceitava a doutrina que Jesus pregava Jairo era de uma igreja, era de uma religião Que não aceitava a mensagem que Jesus anunciava Porque quando Jesus pregava Quando Jesus orava Quando Jesus ensinava As pessoas estavam se levantando Os líderes estavam se levantando E dizendo que Jesus estava indo contra a lei de Moisés Dizendo que Jesus estava indo contra as tradições religiosas Dizendo que Jesus estava indo contra a religião judaica No entanto, os últimos homens Que as pessoas veriam buscando Jesus Seriam homens como Jairo Que não buscariam Jesus jamais Por causa do orgulho Por causa da prepotência De ser da maior religião Da religião da circuncisão De ser um dos líderes da maior religião Um dos líderes das religiões mais antigas que existiam Já ali há 4 mil anos 3, 4 mil anos aproximadamente No entanto No momento de desespero No momento Em que a vida daquele homem Tomou um curso Tomou um rumo desesperador A Bíblia mostra que aquele homem estava tão desesperado Que ele não se incomodou Se ele era uma autoridade Ele não quis saber se ele era um principal da sinagoga A Bíblia diz A Bíblia fala Que os fariseus Já tinham dito Já tinham decretado Que quem fosse atrás de Jesus Que quem aceitasse a doutrina de Jesus Seria expulso da sinagoga Jairo perderia o cargo dele de líder Seria expulso da sinagoga Seria descomungado Perderia a sua parte Na maior religião Na religião mais antiga Eu posso imaginar queridos Muitas vezes na sinagoga Na sua religião Jairo orando Jairo buscando ali Pedindo ali Ajuda dos seus amigos Líderes religiosos Jairo pedindo ali Ajuda dos fariseus Dos líderes Dos sacerdotes Pedindo ajuda Pedindo uma palavra Jairo pedindo Para que eles orassem Por a filha dele Mas aí O pessoal orava pela filha de Jairo E ela não ficava boa E no coração de Jairo Estava ali o Espírito de Deus Incomodando a ele Dizendo Jairo Desce Jairo Deixa ele ser orgulhoso Vai até Jesus Jairo Porque Jesus pode curar tua filha Vai até Jesus Jairo Porque Jesus Pode fazer o milagre Na vida da tua filha Mas Jairo estava ali Relutando contra a voz do Espírito Os amigos de Jairo Diziam Não Jairo Não faça isso Não vá até Jesus Jairo Porque se você for até Jesus Jairo Você vai perder A sua posição de líder Se você for Até Jesus Jairo Você vai perder A sua posição Você vai deixar De ser um servo Você vai deixar De ser uma autoridade Jairo Não vá até Jesus Jairo Era o que a palavra de Deus Que eles diziam Os amigos de Jairo Diziam Para Jairo Não ir até Jesus Jairo não podia se humilhar Jairo não podia descer Até o ponto De buscar um simples homem E Jairo foi ali Relutando Relutando O tempo foi passando O tempo foi passando A prova foi aumentando A enfermidade Da filha de Jairo Foi se agravando Até que Jairo Deixou de lado O orgulho Deixou de lado A soberba Deixou de lado Da arrogância Deixou de lado A prepotência Deixou de lado Os amigos Jairo disse Eu não quero nem saber O que os fariseus Vão falar de mim O que os religiosos Vão dizer de mim Eu não quero dizer Eu não quero nem saber O que as autoridades Vão pensar de mim O que as pessoas Que se dizem Ser meus amigos Vão pensar de mim Mas ninguém Está conseguindo me ajudar Ninguém consegue ajudar Minha filha Eu não vou deixar Minha filha morrer Eu vou me humilhar Eu vou até Jesus Porque eu sei Que ele pode me ajudar E Jairo saiu Da casa dele Em procura de Jesus Imagina o querido Que quando Jairo Pastor Tiago Saiu da casa dele Com lágrima nos olhos E vi a filha dele Deitada Doente Enferma Eu imagino Jairo saindo Procura de Jesus Jairo manda selar Um cavalo E agora Jairo Sai no seu cavalo Em procura de Jesus Eu imagino Enquanto Jairo saia Da casa dele Até onde Jesus estava Satanás bombardeou A mente de Jairo Muitas vezes dizendo Tu vai Jairo Tu vai se humilhar Volta Jairo Esse homem não vai te ajudar Ele é só um carpinteiro Ele é um homem Ele é um homem simples Nem estuda ele tem Eu imagino Satanás Bombardeando a mente de Jairo No percurso da casa dele Até onde Jesus estava E aqui querido Eu quero abrir um parêntese Eu quero direcionar A palavra para você agora Eu sei que muitas pessoas Milhares de pessoas Estão ouvindo agora Essa palavra Estão ouvindo agora Essa mensagem Estão na mesma situação Que Jairo Se encontrava Naquele dia Porque o Espírito de Deus Tem te dado oportunidade O Espírito de Deus Tem sido misericordioso Contigo O Espírito de Deus Tem falado O teu coração E tem dito vai Vai buscar um homem de Deus Vai buscar a palavra de Deus Vai até a igreja Evangélica Vai até onde está o meu povo Onde até a minha palavra é pregada Vai lá Porque eu vou mudar a tua sorte Eu vou mudar a tua vida Eu vou te dar vitória O Espírito de Deus Tem falado isso no teu coração Mas você é amigo De pessoas importantes Talvez Você seja até um líder religioso Talvez você seja um líder Na igreja católica Talvez você seja um líder Na Umbanda Talvez você seja um líder No Espiritismo Talvez você seja um líder Em alguma religião E por ser um líder Em alguma religião O orgulho Tomou conta do teu ser O orgulho está no teu coração Satanás tem bombardeado A tua mente E tem dito pra você Não sair de onde você está Pra buscar Jesus de Nazaré Mas eu quero te dizer Meu querido Que a voz do Espírito de Deus Que está falando o teu coração Obedeça a ela Deixa de lado O que os teus amigos Têm falado Deixa de lado O que a tua religião Tem dito E vem buscar Na palavra de Deus Vem buscar em Jesus Porque eu tenho certeza Que Ele vai te dar Aquilo que você precisa Aleluia E quando eu digo O que você precisa Muitas pessoas acham Que precisa Pastor meu problema é dinheiro Pastor meu problema é riqueza Pastor eu preciso disso Preciso daquilo Dinheiro, dinheiro Riqueza, riqueza Não meu querido Você não precisa de dinheiro Não Você não precisa de riqueza Não Porque se riqueza Solucionasse o problema Das pessoas Milionários Como cantores famosos Não morreriam de doenças Que não tem cura Não morreriam de acidentes Não morreriam Como um jogador de futebol Que foi assassinado Há poucos dias Ganhando milhares Centenas de milhares de reais Crescendo Na sua vida profissional Mas foi atingido Por um abalo e morreu O seu problema não é o dinheiro Muitas pessoas milionárias Muitas pessoas de classe média E alta Que estão me ouvindo agora Tem dinheiro Tem condição Tem um carro de luz Para andar Tem uma casa na beira da praia Tem uma casa na fazenda Na serra Tem dinheiro Tem condição Para comprar Aquilo que deseja Mas não tem paz Não tem alegria no coração Porque o dinheiro Não é a solução Do teu problema A solução Do teu problema Se chama Jesus Cristo Se chama Palavra de Deus Ele é a solução Ele é a saída Só ele Ele se apresentou Para os seus discípulos Dizendo Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vem ao pai Se não por mim A Bíblia diz que há caminhos Que para o homem parecem direitos Mas o final é caminho de morte Porque o caminho verdadeiro O qual nós devemos trilhar Se chama Jesus Cristo A verdade Só existe uma Se chama Jesus Cristo Para chegar até o pai Em oração Para chegar até a presença de Deus É por intermédio dele Ele é tudo A Bíblia sagrada diz que dele Por ele Para ele São todas as coisas Ele é o primogênito E o princípio De todas as coisas A Bíblia diz que tudo foi feito Por intermédio dele E sem ele Nada Do que foi feito Teria vindo a existir Porque ele é o Senhor Porque ele é o Senhor De todas as coisas O Senhor de tudo Te convida essa tarde Vem até ele Para que ele mude a tua vida E te dê a vida eterna A salvação Jairo entendeu Jairo entendeu Mas muitos não têm entendido Quantas pessoas estão já há meses Que sentem no coração Uma vozinha falar lá dentro Busca Jesus Triga a tua vida a Jesus Se converte a Jesus A voz do Espírito Santo Mas aí na mente Está lá Satanás dizendo Não Não faça parte dessa ralé Não faça parte desse povinho Dessa religiãozinha nova Que só tem dois mil anos Não Não faça parte Você faz parte da religião Da religião da maioria Da religião mais antiga Porque essas guerras evangélicas Só tem Trinta anos Cem anos Duzentos anos É mentira A igreja foi fundada em Jesus Cristo A igreja foi fundada Com os apóstolos Cátios capítulo 2 Igreja foi fundada Dois mil anos atrás O próprio Jesus Fundou a igreja E colocou ela Nas mãos dos seus apóstolos E nós estamos aqui hoje Dando continuidade apenas Ao trabalho que Jesus Confiou aos apóstolos Os discípulos Estamos dando continuidade E quando passar O nosso tempo Passa a nossa geração Se é que vai passar Se é que Jesus não vai vir Para arrebatar E para julgar esse mundo logo E quando passar essa geração Virão outra geração De homens e mulheres de Deus Que vão dar continuidade A essa palavra A esse ministério A essa igreja Que se chama A igreja de Jesus Mas Satanás tem confundido A mente de muitas pessoas Satanás tem confundido A mente de muitas pessoas A sua mente Meu querido Satanás tentou Confundir a mente de Jairo Quando ele fazia O percurso de casa Até Jesus Quantas pessoas Pastor Marcelo Um dia disseram Saíram de casa Se aprontaram Disseram Vou para a igreja Hoje eu vou para a igreja Mas no meio do caminho O diabo não deixou ele Chegar na igreja Quantas pessoas Dizem de manhã Hoje eu vou para a igreja Mas quando é a tarde Perde a vontade Quantas pessoas Dizem de tarde Eu vou para a igreja Mas quando é a noite Perde a vontade Porque Satanás Usa de um artimanha Para lhe prender Porque ele sabe Que se você for até Jesus Você vai ser um vencedor Porque a palavra de Deus Diz que em Cristo Jesus Nós somos mais que vencedores Jairo estava desesperado Jairo fez igual a você Ei pessoal Você que me ouve agora Jairo fez igual a você Ouviu a voz do Espírito Santo Muitas vezes Mas não quis dar ouvido Ficou consultando os amigos Os colegas Os parentes Os familiares Até que chegou o momento Que ele não suportou mais Sabe aquele momento De desespero Sabe aquele momento De desespero Que a gente não liga mais nada Foi esse momento Que Jairo chegou Não precisava ter chegado A tanto Só chegou Porque Jairo demorou Em buscar o Senhor O que é que eu aprendo aqui Querido Que o Senhor tem a solução Tem a vitória Tem a saída Tem a providência Tem a bênção E só vai demorar Até o tempo Em que você vai buscar ele Verdadeiramente Só vai demorar Até o tempo Em que você se dispôr Em ir até Onde Jesus está sendo pregado Na igreja verdadeiramente evangélica E chegar ali e dizer Eu quero receber Jesus Eu quero congregar aqui Eu quero servir Jesus Até os últimos dias da minha vida Só vai durar até esse tempo Enquanto você toma a decisão Jesus e a casa de Jairo Até que Jairo encontra Jesus Jairo encontra uma multidão A Bíblia disse Que negócio é esse E foi olhar Era Jesus Aí está lá Aquelas milhares de pessoas Mais uma vez Satanás ataca Jairo Eu posso imaginar Eu posso conjecturar isso Mais uma vez O diabo ataca o Jairo E diz Rapaz Tu vai entrar no meio Dessa multidão Volta para casa Jairo podia ter dito É eu vou voltar para casa Eu me esforcei até aqui Mas daqui a hora Não dá para ir mais Eu não vou me humilhar Na frente dessa ruma de gente Foi só Jesus escondidinho Até que me humilharia Porque tem muita gente Que está querendo Jesus Mas está querendo ser agente secreto Está querendo ser crente Crente escondido Crente em secreto Não esqueça da palavra de Deus Meu querido Que a palavra de Deus Diz em Mateus capítulo 10 E em Lucas capítulo 10 Jesus afirma e diz Que aquele que se envergonhar De mim diante dos homens Eu também me envergonharei Dele diante do meu Pai Que está no céu E dos seus santos anjos E Jairo foi E entrou no meio Daquela multidão Jairo chegou E se prostrou A Bíblia diz que Jairo se prostrou Vendo-o Se prostrou Ou seja Quando Jairo viu Jesus Ele se prostrou Se ajoelhou Aos pés de Jesus Olha aí querido Uma oral Da sinagoga Um líder religioso Um homem que não aceitava A mensagem de Jesus Mas teve que reconhecer Que Deus era com ele Que Jesus era o filho de Deus E que Deus era com ele E quando ele chega No meio daquela multidão Pensa como foi difícil Irmão Jairo chegou ali E se ajoelhou Aos pés de Jesus E não só se ajoelhou A Bíblia diz que ele Prostrou-se aos pés de Jesus Você sabe o que é Se prostrar meu querido Prostrar-se é literalmente Se ajoelhar Com o rosto no chão Prostrar-se é literalmente Ajoelhar-se Com o rosto no chão E clamar Porque a Bíblia diz No verso 23 Que insistentemente Ele suplicou Minha filha está morte Vem e impõe sobre ela as mãos Para que seja salve E ela viverá Jairo insistentemente Insistiu com Jesus E clamou a Jesus Jairo clamou a Jesus Implorou a Jesus Suplicou a Jesus E todo mundo ouvindo O clamor de Jairo Todo mundo ouvindo O choro de Jaimo Todo mundo ouvindo O desespero de Jairo Ali aos pés de Jesus Jairo se humilhou Porque eu aprendo Querido que diz A palavra de Deus Aquele que se humilha Deus exalta O homem que desce ao pós Se humilha debaixo Da potente mão do Senhor O Senhor exalta ele Depois de muito clamor Depois de muita insistência A Bíblia diz no verso 24 E Jesus foi com ele Imagina a alegria de Jairo Agora dizendo Eu vou contigo Vamos lá Agora Jesus vai com Jairo Você quer que Jesus entre No teu casamento? Você quer que Jesus ande contigo? Quer que Jesus vá contigo? Quer que Jesus entre No meio da tua família? No meio do teu lar? Quer que Jesus entre Na tua vida financeira? Na tua vida sentimental? Na tua vida conjugal? Na tua vida familiar? Quer que Jesus entre Na tua vida? Na tua saúde? Em qualquer área da tua vida? Quer que Jesus entre? Deixa de dar ouvido O que as pessoas falam Deixa de dar ouvido O que os homens dizem Deixa de dar ouvido O que os religiosos falam E vem pra Jesus agora Aqui e agora Na hora desse programa Vem pra Jesus agora Liga desesperado E diz Pastor Eu quero receber Jesus hoje Liga desesperado Se humilha diante de Jesus E não diante de mim Mas diante dele Diga pastor Eu quero me converter Eu quero me reconciliar Jesus hoje Faça o que Jairo fez Tem muita gente Que está esperando a bênção Só em casa Tem muita gente Que está esperando a bênção Em casa Sentado Deitado Se Jairo ficasse em casa Só orando Não ia resolver nada Porque Jairo orou muito Ele era religioso Ele conhecia Deus Ele achava Pelo menos pensava Que conhecia Deus Ele seguia uma religião Que orava Jairo orou Jairo plorou a Deus Clamou a Deus em casa Mas não resolveu o problema Porque Deus disse Que se nós quisermos alguma coisa Tem que ser por intermédio do filho Tem que ser por intermédio de Jesus Se você quer alguma coisa de Deus querido Por intermédio de Maria Você não vai conseguir Por intermédio de São Francisco Você não vai conseguir Por intermédio do Padre Cícero Você não vai conseguir Eu não digo isso Para afrontar a tua religião A tua crença Mas eu digo isso Para te mostrar a verdade Porque Jesus diz Em João capítulo 14 Versículo 12 Que nós devemos orar ao Pai Em nome dele Em 2 Timóteo capítulo 2 Versículo 5 Ele diz Só há um Deus E também só há um mediador Entre os homens Jesus Cristo O homem Eu não estou dizendo isso Para afrontar a tua religiosidade Mas como é que eu posso Te mostrar a verdade Se eu a ocultar Eu tenho que lhe dizer Que os meus que você tem buscado Você tem buscado os meus errados Pelos meus errados O meu de buscar a Deus É por intermédio de Jesus Enquanto você não se dispôr Meu querido E for até a casa de Deus E disser Eu recebo Jesus Se você não Você tem que ligar Você tem que buscar Um sacerdote de Deus Você tem que buscar Um servo de Deus Um mensageiro de Deus Você tem que dizer Pastor Ou missionário Ou evangelista Ou apóstolo Ou bispo Você tem que buscar Um homem de Deus E tem que dizer Eu quero receber Jesus Na minha vida Você tem que se humilhar Diante dele Como o Jairo fez Se você quer que ele Entre no teu casamento E mude o teu casamento Você tem que buscar Jesus Ei mulher Você que está sendo traído Pelo seu marido Você tem que buscar Jesus Para ele mudar a tua sorte Ei pais Vocês que estão com os filhos Nas drogas Eu sei que o desespero É grande Mas vocês tem que buscar Jesus Você filho Está com problema Com os teus pais Você tem que buscar Jesus Meu querido Tem que colocar Tuas finanças Nas mãos do Senhor Tem que colocar A tua saúde Nas mãos de Jesus Tem que colocar O teu casamento Nas mãos do Senhor Tem que se dispor Ir para a igreja Tem que congregar Em uma igreja Pega a tua bíblia Vai para a igreja Não deixa de congregar Como disse Paulo Em Hebreus capítulo 10 Verso 25 Não deixemos de congregar Como é o costume de algum Não deixe de congregar Muitas pessoas que nos ouvem agora Estão afastados do evangelho Tem muita gente que está agora Que está afastada do evangelho Mas que está passando Por uma grande prova Como o Jairo passou Essa palavra está vindo Para você também Meu querido Para dizer para você Que você tem que retornar E você tem que voltar O primeiro amor Tem que voltar A servir a Cristo Tem que voltar A servir a Ele Porque você deu espaço Para Satanás E jazer na tua vida Por isso o diabo Está fazendo a obra Que ele sabe fazer Matar Roubar E destruir Mas se você voltar Para Jesus Ele vai te dar vida E vai te dar vida Em abundância E Jesus foi com ele A bíblia diz que Jesus Foi com Jairo Foi com ele Jesus Jesus vai andar contigo Só que a bíblia diz assim Andarão dois juntos Se não houver entre eles acordo Só que para Jesus Andar contigo Tem que haver um acordo E qual parte Que tem que ceder no acordo Uma das partes tem que ceder O negócio sendo com Deus Quem tem que ceder Somos nós querido Você tem que ceder Você tem que abrir mão Você tem que abrir mão Dos vícios Você tem que abrir mão Da prostituição Tem que abrir mão Da idolatria Tem que abrir mão Do pecado Tem que abrir mão Das orgias Tem que abrir mão De tudo quanto Se chama pecado Que está agindo Na sua vida Nos seus membros Para que o Senhor Possa andar contigo Nesta terra De fazer um vencedor Jairo abriu mão De tudo Jairo não se importou Que ele ia ter que perder Diante dos homens Mas ele sabia Que podia ganhar Coisas grandes Diante de Deus E Jesus foi com Jairo E agora eles vão caminhando Até a casa de Jairo E quando chega No versículo 35 Na caminhada Agora Para chegar na casa de Jairo Jesus vai com ele E no versículo 35 A bíblia diz Falava ele ainda Quando chegou Alguns da casa Do chefe Da sinagoga Ou seja Quando chegou Algumas pessoas Da casa de Jairo E disseram Tua filha já morreu Por que ainda incomodas O mestre Querido Jairo todo feliz Porque Jesus Resolveu buscar ele Jairo teve que se humilhar Colocou sua cabeça Em prêmio Abandonou sua religião Para salvar a filha dele Abandonou a religiosidade Abandonou tudo A sua posição na sociedade Para buscar Jesus E quando vai chegando Na porta de casa Agora Vai ver um portador De notícias terríveis Dizendo Jairo A tua filha morreu Não incomode mais o mestre Ela já está morta Demorou muito Ela já morreu Eu posso imaginar Não sei se dá para você imaginar Mas eu posso imaginar O chão Faltando nos pés de Jairo Eu posso imaginar Jairo Embargando a fala As lágrimas Saindo dos olhos E olhando para Jesus Desesperado Eu posso imaginar isso Sabe As vezes a gente enfrenta Uma dificuldade muito grande Para chegar até Jesus As vezes a gente enfrenta Uma dificuldade muito grande Para chegar até o Senhor Abandonou uma coisa Abandonou outra Abri mão disso Abri mão daquilo Abandonou o pecado Até que a gente chega Até o Senhor E quando chega lá As vezes As notícias que a gente Começa a receber diariamente São as piores As provas que a gente Começa a passar diariamente São as mais terríveis Satanás sempre envia Um mensageiro de mais notícias Para tentar fazer o homem Naufragar na fé Jairo estava cheio de fé Que Jesus ia resolver Aquele problema Mas de repente Chega a pior notícia O impossível Chega aos ouvidos de Jairo A filha está morta E até então Jairo tinha ouvido Falar de milagres de Jesus Cego enxergando Mudo falando Surdo ouvindo Paralítico andando Mas Jairo sabia Que Jesus podia fazer Muitas curas Mas ressuscitar Jairo não tinha ouvido Falar ainda Jairo recebe A pior notícia Da vida dele A pior prova Ei querido Você fez o maior esforço Para chegar até Jesus Ouvindo que Jesus Ia mudar a tua sorte Que ia resolver O teu problema Que ia te dar saúde Que ia te abençoar E quando de repente Agora você está com Jesus Você tem sido bombardeado Você talvez perdeu o emprego Depois que recebeu Jesus Você talvez Depois que recebeu Jesus Perdeu um filho Ou talvez Depois que você recebeu Jesus Teu marido começou a adulterar Começou a te trair São as provas Que acontecem no percurso Eu me lembro de um irmão Lá no interior Que estava vindo para a igreja Até que chegou um dia Ele disse Eu quero receber Jesus E se converteu Naquela mesma semana Queimou a geladeira dele Queimou o som Queimou televisão Queimou um bocado De cordeiro de casa E ele novo convertido Uma semana de convertido O diabo disse para ele Olha Se isso aconteceu Porque tu mudou de religião E tu está na religião Errada agora Ele disse para mim O diabo falou para ele Aí só foi o que ele disse Com uma semana de convertido Ele disse É mentira Satanás Eu sei que estou seguindo Ao Deus Todo-Poderoso A Jesus Cristo O Filho do Deus vivo Ele não se deixou enganar Por aquelas provas Ele não se deixou iludir Por aquela tentação Porque ele entendeu Que aquilo era uma prova Da fé E se ele vencesse Aquela prova de fé Deus faria coisas maiores Na vida dele Como hoje Ele é um dirigente Da igreja lá no interior Para a glória de Deus Um homem de fé Um homem de Deus Você tem recebido Mais notícias esses dias Você está com Jesus Você vai à igreja Você busca Você ora Você exijua Você faz vigília Você serve a Deus Você procura andar Em integridade Procura servir a Deus Com sinceridade de coração Mas de vez em quando Chega o enviado de Satanás Para zombar de você Porque o teu filho Está mais droga Para zombar de você Porque o teu esposo Está te traindo Porque a tua esposa Te abandonou Para zombar de você Porque você está desempregado Para zombar de você Porque você está doente Ei meu querido Mas eu quero te dizer O que Jesus disse para Jairo Jairo ficou triste Mas Jesus sem Sem dar atenção Sem acudir A tais palavras Disse ao chefe da sinagoga Disse para Jairo Não temas Apenas creia Eu quero te dizer Debaixo da unção Do Espírito de Deus Que está fluindo Por intermédio Da palavra de Jesus Cristo Nessa tarde Não temas O que Satanás Tem dito na tua mente Não temas O que os mensageiros Do diabo Tem dito para você Apenas acredita Apenas creia E tu verás As promessas Que Deus fez Para a tua vida Cumpridas em nome de Jesus Você verá Cumpridas Todas as promessas Que Deus fez para você Porque a palavra de Deus Diz que Deus não é homem Para mentir Nem filho de homem Para se arrepender Agora há pouco Quando comecei o programa Recebi a mensagem Da irmã de Iná Disse Pastor Deus é fiel E vai cumprir Tudo aquilo que Ele te prometeu Na tua vida Você crê nisso Meu querido Mas se hoje Eu Pastor Jardel Olhar para a minha volta Olho para a minha volta E depois olhar para o que Deus me prometeu Vou dizer Senhor é impossível se cumprir Mas mesmo assim eu creio Porque eu aprendi Que Deus É um Deus Que chama as coisas Que não existem Como se elas já existissem Eu aprendi Olhando as histórias Dos homens de Deus Na Bíblia De José filho de Jacó Conhecido como José do Egito Olhando a história de Abraão Que esperou 25 anos Pelo cumprimento da promessa José que esperou 13 anos Davi que esperou 20 anos Quando eu olho para a história Desses homens Eu vejo que era impossível De se cumprir o que Deus tinha prometido a eles No entanto Deus cumpriu Porque ele é fiel E se Deus prometeu Que a tua casa vai servir a ele A tua casa vai servir a ele Em nome de Jesus Se Deus prometeu Que teus filhos vão ser libertos das drogas Teus filhos vão ser libertos das drogas Em nome de Jesus Pode ir tomando posse aí Se Deus te prometeu Se Deus te prometeu emprego Se Deus te prometeu Que você seria um empreendedor Se Deus te prometeu prosperidade Se Deus te prometeu a cura Pode crer Porque ele vai cumprir Porque ele é fiel Pode receber essa palavra Porque se você fez o que Jairo fez Jesus está andando contigo E Jesus já chegou na tua casa Mesmo que hoje você tenha acordado Não tem um pão para merendar Mesmo que hoje na hora do almoço Não tinha mistura Só tinha ovo E nem ovo tinha mais Era só o arroz branco Mesmo que você abra a sua geladeira Só tem água dentro Mesmo que você abra a sua despensa Não tem nada Mas eu quero te dizer Continua crendo na promessa dele Porque a palavra de Deus Diz que Deus nunca desampara Aqueles que esperam por ele Ele diz Não serão humilhados Não serão envergonhados E aí meu querido Você não vai ser humilhado Você não vai ser envergonhado Parece até que você está sendo humilhado agora Parece até que você está sendo Vindo uma vida miserável agora Parece até que você está sendo Esquecido por Deus agora Mas não é Você não vai ser humilhado Porque o que Deus te prometeu Ele vai fazer Ele vai cumprir Ei pastor Se foi Deus que mandou você Abrir esse ministério Passe o tempo que passar Com três pessoas dentro Pastor Tiago Mas Deus vai cumprir Deus vai cumprir a promessa Se foi Deus que mandou Se foi a mando de Deus Pode se preparar Porque daqui a pouco Ele vai mandar você Larguecer as suas tendas Porque ele vai trazer o rebanho Que ele quer colocar na tua mão Para você apacentar Ele não vai colocar o rebanho Na mão de só um homem não Deus tem vários pastores Aqui na terra Ninguém é mais merecido Que ninguém Tem um bocado de engraçadinho Dizendo aí Eu sou o profeta Aqui só tem o de profeta Não meu filho Aqui tem vários homens de Deus Vários homens de Deus Sabe por que Também não sai dizendo Por aí que é profeta É porque a palavra de Deus Diz que nós não temos Que dar testemunho de nós Não Quem dá testemunho de nós É Deus E esse povo E esse povo que diz Que é profeta E você vê zoado demais Quando chega lá Não vê nada Você vê barulho demais Quando chega lá Não vê nada É isso Porque o homem Não deve estar testemunho De si Mas se há um Deus Na vida desse homem Ele vai dar testemunho De você Em nome de Jesus Ele vai dar testemunho De você Se preocupa não Ei pastor Deus mandou dirigir a palavra Para você agora Se preocupa não Porque no tempo dele No tempo de Deus Deus vai provar Que é na tua vida Deus vai provar Que é no teu ministério E Jesus disse Jairo Não se preocupe Apenas creia Você pode estar diante De uma situação impossível Agora Você pode estar diante De uma situação Insolucionável Agora Mas eu vim aqui Nessa tarde Enviado por Deus Para te dizer Não temas Apenas creia Contudo Jesus não permitiu Contudo não permitiu Que alguém o acompanhasse Se não Pedro E os irmãos Tiago e João Chegando a casa Do chefe da sinagoga Viu Jesus o alvoroço Os que choravam E os que planteavam Muito Estava todo mundo Chorando desesperado Não tem mais jeito Está morto Eita Você chorou Esses dias A tua derrota Você ouviu alguém Dizer para você Esses dias Que o teu ministério Não é de Deus Você ouviu alguém Dizer nesses dias Que você não vai prosperar Que não vai dar certo Que não tem mais jeito Que você não tem condição Que você não tem capacidade Você já chorou muito Já derramou muitas lágrimas Ali não tinha ninguém Vendo você chorar Pastor Marcelo Mas o Espírito de Deus Estava lá Corre nas tuas lágrimas Para te dizer Não temas Apenas creia Aleluia O povo estava desesperado Jesus entra e diz Olha a menina não está morta nela Só está dormindo O povo riu dele Sabe aquelas promessas Que Jesus faz para a gente Que até a gente ri Sabe aquelas promessas absurdas Quando Deus disse para Abraão Com 99 anos Sara vai ter um filho Sara riu lá dentro da tenda Sara ficou achando graça O Senhor perguntou Por que que Sara riu E Sara disse Não, eu não ri não Você riu sim Aí por isso o nome do menino Foi Isaac Que quer dizer Ele riu Sorriso Porque tem promessa Que Deus faz para a gente Irmão Que a gente olha para um lado E para o outro A gente ri Senhor é impossível E o Senhor disse Por que tu riste Ei pastor Ei mulher de Deus Ei homem de Deus Ei você que está me ouvindo agora Por que tu riste Basta tu crer na promessa do Senhor Basta você se reconciliar com Jesus hoje Basta você se converter a Ele E entregar a tua vida nas mãos dEle Por que tu riste Apenas coloca a tua fé em ação Diz o Senhor Apenas entrega a tua vida Nas mãos de Jesus Cristo Nas mãos do Senhor E tu verás o que Ele pode fazer Na tua vida ainda hoje E Jesus entrou Todo mundo riu Mas Jesus entrou Jesus chegou A menina morta E Jesus disse Menina Eu te mando Levanta Imediatamente A menina se levantou E pôs-se a andar Pois tinha 12 anos Então Ficaram todos Extraordinariamente Admirados Sabe o que é que eu entendo aqui querido Que Deus chegou Deixou chegar essa situação Na tua vida até agora Essa situação tão precária Tão triste Que chegou na tua vida até agora É porque Ele queria fazer algo Para chamar a atenção De muita gente Deus deixou você chegar aí Até agora Oh Deus vai fazer coisa na tua vida querido O Senhor esperou até esse momento Porque Ele queria fazer algo maior Jesus esperou até aquele momento Porque Jesus queria chegar lá E ver a menina morta mesmo Porque Jesus queria chamar a atenção Daquele povo Jesus queria chamar a atenção De Jairo E daquele povo E mostrar que Ele é Senhor Que o Senhor é Deus Que Ele não mudou Ele não mudou Ele continua o mesmo Continua o mesmo E a Bíblia diz que todos Sobremaneira ficaram admirados Não importa se você está embaixo de um viaduto Não importa Se você é um drogado É um traficante É um assaltante Se você é uma prostituta Homossexual Eu convido você que crê Tua vida chegou até esse ponto hoje Sabe por quê querido? Porque o Senhor queria mudar a tua vida Que Ele deixou chegar até o impossível Até o ponto mais baixo Porque Ele queria fazer algo maior na tua vida O Senhor queria fazer algo maior na tua vida Na sua vida meu querido Em nome de Jesus pode crê E eu vou fazer algo maior na tua vida